É mês de outubro, mês de aniversário do município de Arapiraca e tem obra em todo lugar. Nesta terça-feira, o prefeito Luciano Barbosa entregou a escola do povoado Alasão, totalmente reconstruída, com a nova fachada, pronta para receber ainda mais alunos. E na ocasião de entrega da escola Pedro Aristides da Silva, o prefeito Luciano Barbosa concedeu entrevista coletiva à imprensa que esteve cobrindo a entrega desta obra. O portal Jai Notícia acompanhou e mostra pra você. É uma imensa satisfação. Eu visitei essa escola, inclusive, quando eu fui secretário de educação do município de Arapiraca, no governo de Sibirinho Leão. Conhecia muito a diretora daqui, a dona Lila, e era uma escolinha muito pequena, acanhada, quase isso. Era a sala de aula e acabou. E tinha muitas dificuldades, muita dificuldade de espaço para os professores, de espaço para os alunos. E aí a gente praticamente reconstruiu a escola toda. Hoje nós estamos entregando. Pra mim é uma satisfação muito grande. Já fizemos a mesma coisa no Pau d'Arco, fizemos a mesma coisa em outras regiões, como, por exemplo, lá no Cangandu, no centro da cidade, espalhado pela cidade toda. Em cada local a gente foi e está recuperando todas as escolas ou construindo escolas novas e creches. Nesse momento, por exemplo, nós estamos terminando todos os preparativos para a inauguração da creche do Agreste. Nós vamos ter lá também na Vila Aparecida. Estamos construindo uma escola no Capim. Estamos fazendo, nesse exato momento, também uma creche lá no Canaã. E assim por diante, aqui nas Batingas, no Bálsamo. Então, por onde a gente está passando, a gente está adotando a cidade de Arapiraca de uma infraestrutura voltada para a educação dos filhos da nossa terra. Eu acho que não existe bem maior que um pai possa deixar para um filho, que uma família possa deixar para o seu filho, que não seja o bem de dar a ele o acesso à educação. E para dar acesso à educação, a gente precisa de três coisas. Infraestrutura adequada para acolher os professores e a comunidade, entre eles os alunos e, principalmente, os alunos. Nós precisamos ter uma gestão da escola competente, que faça as coisas acontecerem dentro da escola. E precisamos ter instrumentos pedagógicos voltados para o professor, formação continuada, valorizado, para que as coisas possam acontecer. Se a gente tiver essas três coisas juntos, eu não tenho dúvida nenhuma de que nós teremos uma educação de qualidade e poderemos apontar um futuro muito melhor para os filhos de Arapiraca.